A comissão de juristas que estuda mudanças no Código Penal decidiu hoje propor medidas para evitar abusos em experiências realizadas com animais. O anteprojeto estabelece penas para donos de animais que não dispensarem o devido cuidado aos bichos. Um dos pontos novos sugeridos pela comissão foi o crime de abandono de animal. A pena pode chegar a quatro anos de prisão e multa. Fizemos as alterações técnicas sugeridas, agora recebeu aí sim um acréscimo à defesa animal. As penas para os crimes de maus tratos aos animais foram aumentadas e podem chegar a até seis anos de prisão caso resultem em morte. A proposta de punição mais rigorosa para o tráfico de animais silvestres dividiu os juristas. Uns queriam pena de até dez anos de prisão para traficantes de animais. Outros queriam seis anos como pena máxima e multa, proposta que acabou prevalecendo. O tráfico de animais é de uma crueldade extrema. Além disso, é a terceira maior renda mundial de recursos ilícitos. Só ficando abaixo do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Nós deveríamos respeitar um princípio de proporcionalidade na elaboração. Esse dispositivo passa a ser o de maior pena do capítulo sobre crimes ambientais. Superior até àqueles casos de poluição que levam à morte de população. A defesa das matas e florestas de preservação permanente também foi mantida no anteprojeto do novo código. A receptação de madeira ilegal teve a pena aumentada de um para até quatro anos de prisão no máximo. Está se dando aos crimes ambientais a dignidade penal que eles merecem dentro de um código penal. Segundo o que está sendo, vários artigos do código penal, como proteção aos animais, estão sendo inclusive ampliadas as proteções, inclusive com aumento de pena. Não que o aumento de pena seja o suficiente para atemorizar quem pratica algum ilícito ambiental ou contra os animais. Mas o código, a lei ambiental estava defasada nesse ponto.